Boa tarde, meio de meia, continuamos ao vivo com a programação do SVT, obrigada pela sua companhia de todos os dias, espero que vocês estejam aí em casa, curtindo nossa programação, curtindo a criançada e aproveitando o lado bom dessa quarentena. Mas gente, tem muita gente que está em casa nesse período e está em home office, né? E que fica muito complicado, às vezes, para gestores controlarem toda a equipe e também para os funcionários prestarem contas do seu desempenho. Nós gravamos uma entrevista com a Lidiane, que é especialista em RH, para ajudar quem está passando por isso. Vamos ver. Oi, Lidiane, tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo bem com você, Nira? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por você aceitar bater um papo com a gente, nesse momento delicado e diferente, né? De tudo que a gente já viveu até hoje. Sim, com certeza. Prazer enorme o convite de vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Olha, eu acho que, como eu falei, é um momento delicado para todas as empresas, principalmente, que não conseguem enxergar o que vai ser o dia de amanhã, né? Tanto o empregador quanto os colaboradores. Eu queria falar primeiro do lado dos colaboradores que estão trabalhando, Lidiane, em home office. Como que esse cara, essa moça, conseguem entregar, né? Para o chefe os relatórios, como que eles conseguem mostrar que eles estão trabalhando, mesmo estando em home office, né? Porque não são todas as funções que têm meta para ser cumprida, né? Que são números que mostram ali o rendimento de cada um. Então, como que esse colaborador pode fazer da melhor maneira para deixar muito claro que ele está em casa, mas que ele está contribuindo para que a empresa não pare? Uhum. É, realmente a gente atravessa um momento aí bem delicado, né, Nira? Tanto nas questões econômicas, quanto também nas questões emocionais. E é um momento que, realmente, as empresas vão precisar ter um cuidado maior com seus colaboradores para que aconteça o engajamento adequado para as coisas acontecerem dentro do negócio. Porque se a gente trabalhar de uma maneira que haja só cobrança, números, metas, esse profissional, bem provável, vai se deparar com uma instabilidade emocional muito grande e ele não vai conseguir ser produtivo. Uhum. Então, toda essa pandemia, essa questão, né, do vírus que a gente está passando, é um momento também dos empresários refletir o seu modelo de gestão. É um momento que eles vão ter que olhar um pouco mais para o profissional como uma peça fundamental para o processo e, principalmente, olhar para as questões da inteligência emocional. Certo. Esse é um dos aspectos, né? Sim, e como que esse funcionário sabe que ele está conseguindo prestar as contas para o chefe? Então, existe hoje várias ferramentas que estão facilitando esse acompanhamento das entregas, né? Então, existem ferramentas mesmo técnicas e operacionais, como relatórios, onde que... O profissional, ele tem o acesso a esse sistema e esse relatório, ele é automático, ele vai direto para o sistema do presidente ou do diretor, enfim. Essa é a parte mais técnica. Mas também há uma parceria entre o profissional e o empregado de que as entregas têm que haver o comprometimento. Então, o que a gente vem percebendo dentro das grandes companhias aí? É um engajamento muito maior nesse momento, né, de conscientização de que é uma troca, de que eu, como profissional, preciso dar o meu melhor. E a empresa também precisa me dar o suporte necessário para que essa parceria aconteça de uma maneira saudável. A gente vem percebendo muito, assim, antes da pandemia, o que que acontecia? As entregas, elas eram validadas de uma maneira mensal. Hoje, com tudo isso que está acontecendo, passou a ser diária. Então, são... O nível de reuniões aumentaram bastante, né? Então, são reuniões diárias com a apresentação desses resultados, além de relatórios e tudo mais. E a apresentação também das dificuldades que esses profissionais têm encontrado. Porque um ponto importante aí, Nira, é que as pessoas, por estarem home office, perdeu-se a conectividade com os processos. Sim. Né? Cada um faz uma parte. E dentro da... Principalmente dentro de RH, a gente olha muito para isso. Que as partes é que formam um todo. Então, quando estão integrados isso no dia a dia, a probabilidade do resultado acontecer de uma maneira mais ativa é muito maior. Do que cada um em um espaço fazendo apenas o que é delegado para você. Então, talvez isso seja um ponto também bem relevante para as grandes companhias de estarem aderindo a esse método de reuniões diárias para haver essa sinergia. Você acha que vai mudar mais alguma coisa? Isso aí é um ponto importante que você falou, né? A gente está também descobrindo, né? Maneiras novas de trabalhar. O que você acha que vai mudar, além disso, quando tudo voltar ao normal? Quando todo mundo voltar aos seus postos dentro do trabalho? Nossa, Nira. Vou colocar para você aqui um ponto. Que eu, particularmente, já venho trabalhando isso bastante dentro aqui da consultoria. E depois de tudo isso que a gente está enfrentando, eu vejo isso de uma maneira muito clara. As empresas vão ter que começar a aderir a uma filosofia de gestão mais humanizada. Né? Vai ter que começar a olhar para as pessoas como parte principal do negócio. Porque, afinal de contas, quem gera resultado para a empresa são as pessoas. Certo. E aí, diante de um cenário desse, onde a mão de obra ficou tão limitada, as empresas estão tendo essa percepção. Não foi pelo amor, foi pela dor. Né? Quanto a presença dos profissionais está fazendo diferença, quanto o engajamento, a motivação, a vontade de fazer as coisas acontecerem. Porque agora não é só apertar um botão e fazer com que tudo aconteça, né? As pessoas precisam também ter essa parte mais humana, conectadas umas às outras. E com tudo isso que a gente está enfrentando, eu vejo que isso aumentou de maneira, assim, muito significativa. A questão da solidariedade, a questão da preocupação com o outro, da autoresponsabilidade. Então, são pontos aí que eu vejo... Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É luz e sombra, né? Luz e escuridão, quente e frio, tudo é um duo aí. E a gente vai precisar entrar nesse novo modelo aí que o mercado está impondo para a gente de uma maneira bem sábia, né? Colocando as nossas emoções também de uma maneira mais estratégica. Sim. E, consequentemente, conseguindo o resultado que as empresas precisam. Isso aí. Eu queria que você desse uma dica agora para quem está em home office. Não existe uma cartilha de educação, né? Porque a gente está aprendendo a fazer tudo isso. Mas, por exemplo, vou ter uma reunião com o meu superior. Como que eu faço para o meu filho não gritar atrás, o gato não subir na mesa, né? Alguém não bater uma panela lá na cozinha. Para que aquele momento eu realmente consiga mostrar que eu estou integrado à empresa e ali somente com atenção voltada para aquilo, né? Porque eu estou vendo aí na internet, tem diversos foras, né? Que as pessoas estão dando aí no meio dessas caos, né? Desse caos. Como que a gente consegue preservar aquele momento para ter a concentração? Nossa, Nira. E você sabe que, assim, muitos profissionais que eu atendo aqui como coaching de carreira me relatam exatamente essa dificuldade, né? De como ter disciplina, concentração, né? Em um espaço que é minha casa, o meu lar, o meu refúgio. E aí, de repente, eu me coloco num cenário que passa a ser um cenário profissional. E assim, então, a primeira dica que eu dou para quem já está fazendo home, né? Ou quem ainda vai começar a fazer, enfim. É criar uma rotina com hábitos, né? Hábitos, eu vejo que é o equilíbrio essencial da nossa vida. A gente precisa ter bons hábitos. Até para crescer na vida, na carreira, enfim, independente. Então, que vocês, quanto profissionais, possam aderir a uma rotina na sua vida. E não deixar, pelo fato de você estar dentro de casa, aquele ambiente, colocar ele como ambiente profissional. Que você tenha uma sala reservada. Uma dica importante que eu vejo muito isso, principalmente em processo seletivo. Vai fazer um vídeo, uma conferência. Não deixar muitas coisas atrás, né? Poluído o ambiente. Procure colocar o teu notebook, uma parede lisa, sem muitas informações. Roupa adequada, né? Que às vezes o pessoal também acaba dando uma relaxada. Então, roupa profissionais. Maquiagem, sim, para as mulheres é super válido. Uma boa apresentação. Porque, afinal de contas, você está no teu ambiente de trabalho. O cenário mudou por forças maiores, mas ao teu ambiente de trabalho, a gente tem que fazer jus a isso, tá? Agora, a questão do barulho, né? Que é muito importante que você colocou, que a gente vê mesmo. Os cachorros, é filho, enfim. Não é todo mundo que tem um escritório, né? Não é todo mundo que tem uma sala reservada, né? Às vezes a sala é pequenininha e tem que dividir com todo mundo. Exatamente. E talvez esse seja o maior dos desafios, né? Que a gente vem encontrando aí. Como encontrar o equilíbrio, né? Da vida familiar, com vida profissional. E essa dinâmica aí que a gente está encontrando. Então, qual que é a dica que eu dou? A gente vai ter que encontrar um caminho, né? Então, se é o meu momento de reunião, se é uma hora que está previsto, essa uma hora precisa ser conversado com os membros da família. Incluindo os animais de estimações também. Então, colocar os animais em um ambiente externo, não deixar dentro de casa. Se tem filho pequeno, ter alguém para cuidar dessa criança de uma maneira que fique mais longe, que o eco não vá aparecer na reunião. Então, são... Vai ser comportamentos que a pessoa vai ter que ter nessa sensibilidade de perceber e se adequar no seu dia a dia. Perfeito, Lidiane. Muito obrigada pelas suas dicas. Eu acho que tudo isso é muito importante. A gente tem que realmente se readequar aí, né? Mas espero que tudo isso passe logo. E a gente volte ao normal. Vai passar. Vamos acreditar nisso, né? Vamos sim, vamos sim. Eu que agradeço. Até mais. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Vai passar sim, Lidiane. Obrigada mais uma vez, viu? Muito simpática por ter conversado aí com a gente. E realmente, né, gente? Não está fácil esse período aí para ninguém, né? A gente está esperançoso para que a economia volte ao normal logo, né? Para que tudo, na verdade, volte ao normal logo. Nós fizemos uma matéria, já faz um tempinho, falando sobre o cooperativismo. E ele pode ser uma boa saída para quando tudo isso passar. Vamos rever. Esta é a Cooper Lagos, uma cooperativa de São José do Rio Preto que funciona diferente de uma empresa. O cooperativismo é uma sociedade de pessoas que se unem em torno de um objetivo comum. Por exemplo, aqui da Cooper Lagos, qual era o objetivo dessas pessoas? Fazer a renda de uma forma mais humanizada, ser reconhecidos, ser valorizados e terem autonomia de trabalho. Porque um dos princípios do cooperativismo é ter uma gestão democrática, participação voluntária. Então, o cooperativismo, ele vem, talvez, minimizar uma questão socioeconômica do país, por exemplo, a questão do desemprego. São cerca de 60 colaboradores que juntos realizam todos os processos da separação do lixo e se ajudam de uma maneira igualitária, em que todos saem ganhando. O coletor individual, ele está lá isolado, ele tem dificuldade, dificuldade de se articular, ele talvez não tenha uma visibilidade da sua atuação. Em seu cooperado melhora que ele vai estar trabalhando de forma mais articulada, ele está unido. A produção é maior. Na medida que a produção é maior, eles têm condição de competir na hora de comercializar o seu produto. Isso faz com que a renda aumenta. E já o catador individual, ele não tem esse poder de negociação. E agora que a Helena está comigo, né? Mais conhecida como Bonita, né? É. Então, Bonita, você... Como que funciona esse regime democrático que tem aqui na Cooper Lab? Então, aqui funciona assim, né? Tem uma diretoria e essa diretoria é composta por cooperados e tanto pode se eleger, como se candidatar, como votar. Então, é como se fosse lá fora. E o que faz um presidente aqui? Um presidente aqui, na verdade, é assim... Ele é o primeiro de todos, né? Se a cooperativa tiver algum problema, é ele que vai assinar, ele que vai dar a cara dele à tapa primeiro, né? Tem que ter um conhecimento de todo tipo de material que vem aqui para a Cooper Lagos, porque não é ser só um catador. Você tem que ter conhecimento de plástico, de papelão, de papel, que não é tudo igual. Tudo tem uma composição e você tem que saber. E tem governador, deputado, prefeito, vereador também, não? Não, só a presidente, o vice-presidente, a primeira secretária. Aí é uma diretoria. Então, tem vários setores aí para a organização. É, graças a Deus. Agora que vimos ser possível usar o cooperativismo para o ramo de serviços, vamos ver como que isso pode funcionar para a venda de produtos. Olha só quanta coisa bonita, né, gente? Pode até parecer que eu estou numa loja, mas não, eu estou num espaço colaborativo. Quem pensou nisso foi a Francine Ramos, que vai explicar para nós o que é um espaço colaborativo, Francine. É um espaço onde a gente reúne, né, vários pequenos empreendedores, vendendo e expondo seus produtos. Mas como que você consegue reunir, como que funciona? Então, aqui cada espacinho é alugado pelo pequeno empreendedor que quer expor e vender o seu produto com o custo que cabe no bolso. Porque os custos daqui, né, os nossos custos fixos, são rateados entre todos os parceiros do espaço. Então, ele tem um formato diferente de uma loja convencional, porque aqui a gente divide espaço e divide custos, o que facilita ele empreender e ter o seu produto numa loja física, num espaço tão bonito como esse. Você acha que é uma tendência o cooperativismo, assim, no mundo, está sendo mais forte? Eu acredito, tanto é que o projeto do espaço colaborativo nasceu com esse propósito, né, olhando pelo todo, né, eu acho que é uma tendência global, a gente se unir a outras pessoas para ir mais longe, para chegar e para fazer as coisas acontecerem, porque sozinho tudo é mais difícil. Rubiana é a prova que isso dá certo. A artesã vendia sua arte por conta e percebeu muitas melhoras depois que aderiu à ideia. Eu fazia meus laços em casa e vendia na escola da minha filha, vendia nas redes sociais, né, dos amigos. E com a abertura do espaço, a marca ficou mais divulgada, ficou mais conhecida e a partir daí aumentou bastante as vendas. Tanto aqui, ficou mais acessível para os meus clientes virem buscar, às vezes melhor virem aqui do que pegar em casa, do que buscar em casa. É inovador esse daqui como sendo um ponto de partida e eu acho muito interessante essa troca de conhecimentos, né, troca de trabalhos aqui que estão sendo apresentados e dentro dos workshops, estimular uma economia criativa. Nunca perdemos, sempre vamos ganhar conhecimentos, porque é uma troca. Muito bem, fica aí a dica, né, gente? Agora me conta uma coisa, o que você está aprendendo com a pandemia? Manda vídeo aqui pra gente, tá bom? A gente pode colocar no ar. Dá uma olhada quem mandou. Olá, Cristiane Lorga, psicóloga consteladora. Sobre o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo com a pandemia, com essa quarentena, com esse isolamento. Tolerância, gente, eu não sou dona da verdade, eu tenho só um ponto de vista. E como ponto de vista, não é uma lei, então ela pode mudar todos os dias, a cada instante, depende das informações que eu ouço, do que eu vejo, do que eu vivo, e que a minha informação, a minha experiência, a minha vivência, o meu ponto de vista é meu, e o seu é um outro, é diferente. Eu não posso impor a minha verdade pra você, porque a minha verdade é minha, a sua é sua. E com toda certeza nós dois queremos a mesma coisa, um mundo melhor, paz, tranquilidade. E aí então cada um vai seguir o seu caminho. Então eu aceitar e concordar com o seu destino, com as suas questões, assim como eu aceitar e concordar com o meu. Outra coisa muito, muito forte que está pegando aqui é a esperança. A esperança de que vai dar tudo certo. A esperança de um mundo melhor. A esperança do que eu vou fazer depois que isso tudo acabar. Quais são os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, o meu trabalho, as minhas viagens. E não só ficar imaginando, é imaginar concretamente qual o meu projeto, o próximo projeto, como que eu vou trabalhar, o que que eu tenho que estudar, como que eu me ver, quais são os meus ganhos, quais são as minhas conquistas. E me imaginar com esse plano, com essa viagem, nesse lugar, com a roupa, com a praia, com a montanha, com o meu sonho, com a minha esperança e a minha realização. Um sonho, uma esperança, uma realização fantástica para você também. O que a gente merece. Eu sou a Priscila do Delícias da Nega, e eu gostaria de estar passando duas lições que eu aprendi nessa quarentena. A primeira lição é do lado empresarial, o lado que a gente deve ser um pouco mais humanos, menos egoístas, dividir ideias, trocar dicas com aqueles que estão iniciando, seja em qualquer área que você atui. Vamos dar as mãos, vamos juntos compartilhar conhecimento. E a outra é a parte mais pessoal, né? A parte da família. Estamos descobrindo que não temos apenas casa, temos um lar, né? E nesse lar há pessoas, há histórias. Então fica uma dica aí para você pegar álbuns de fotografia, vamos resgatar nossas histórias, nosso passado, passar isso para os nossos filhos, porque no final, nós um dia também seremos histórias. Fico aqui, me coloco à disposição, sou do ramo de doces, e quem precisar de dicas, receitas, estou aqui. Só contar com a nega. Hashtag fica em casa, hein? A gente conta com a nega sempre, sempre. Hoje mesmo, mandei o WhatsApp para ela para saber como é que a gente faz um docinho de abóbora em casa. Pois é, um beijo para você, Priscila. Um beijo para você também, Cris. Está sempre aqui no programa com a gente. Sabe as palavras como sempre, né? E vamos ver quem está interagindo com a gente ao vivo no nosso WhatsApp? Vamos dar uma olhada. Suelen Seneidi, ela é de Arasatuba. Olá, nesta quarentena, os meus filhos Camille, João Lucas e eu estamos fazendo maquetes de papelão e pintando com tinta guache. Muito divertido. Adoramos assistir vocês. Vamos dar uma olhada aí, ó. Ó, que bonitinho, Suelen. Que legal. Fizeram um supermercado ali. Olha só, isso é entretenimento de qualidade, né, gente? Gostei, Suelen. Parabéns, viu? Parabéns, um beijo para os seus filhos e um beijo grande para você também. Vamos ver quem mais. Tamires de Oswaldo Cruz. Durante a quarentena, eu escrevi um livro sobre saúde mental e que também trata de temas como suicídio e bullying. Venho pedir ajuda para divulgar. Caso alguém queira comprar, é só ir até o Instagram da Tamires, que é o arroba Tamires A de Oliveira. É isso? Tamires A de Oliveira. Tá aí o Instagram da Tamires. Tamires, parabéns, né? Parabéns pelo seu livro. E quem tiver interesse, tá aí, ó. Pode ler, ok? Vamos ver? Agora é o Denner. Use máscara. Isso não é brincadeira. Foi a dica do palhaço Escovinha. Ha, 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 ha. Que bonitinho. Valeu, Denner. Boa dica. Boa dica. Gostei. Eu tenho que usar mesmo, gente. Angela de Arassatuba. Olha a minha máquina, Mira. Vamos ver a máquina da Angela. Olha lá, gente. Ontem no programa nós fizemos uma evolução das coisas a respeito disso, da máquina de costura, né? A gente mostrou diversas e a Angela acompanhou com certeza e tá mostrando pra gente hoje a máquina dela. Olha lá, tem até um armarinho embaixo. Legal, legal. Guarda, viu, Angela? Guarda que isso aí é relíquia. Quem mais? Agora é a Irene Teixeira. Oi, Mira. Bom dia. Eu te assisto todos os dias. Que gostoso, Ereni. Um beijo grande pra você. Olha a foto aí dela. Valeu. Obrigada pela audiência, viu, linda? Valeu. E, gente, no próximo bloco eu vou trazer as últimas informações com o nosso jornalismo a respeito dos dados do coronavírus aqui na região. Tá bom? Já volto já. Já tô de volta ao vivo com o SBT e você. E todos os dias eu tô batendo um papo com o Casa Grande, né? Porque ele, como todos os jornalistas aqui da TV, não param nem um minuto aí e tem sempre novidades pra gente do que que tá acontecendo. Casa Grande, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a expectativa do anúncio da reabertura da economia, né? Que deve ser feito nessa próxima sexta-feira. Mas lembrando que um dos fatores será o índice de isolamento, não é verdade? E, Casa, eu vou te falar que ontem eu fiquei nervosa a hora que eu saí aqui da TV. Porque eu pego a represa ali, né? Pra ir pra casa. E, ó, se depender de Rio Preto, não sei se vai reabrir não, viu, Marcelo? Porque o que tinha de gente na represa, você não acredita. Ok, a prefeitura fechou as vagas, não pode parar mais carro lá, mas o povo vai a pé. Pensa que porque tá com máscara pode sair na rua. Tinha gente caminhando, tinha gente andando de bicicleta, tinha grupinho fazendo exercício físico com personal trainer. Enfim, o que que tá acontecendo com o pessoal, né, Marcelo? Oi, Mirá, boa tarde pra você, pros amigos do SBT e você. Eu queria saber a receita de imunidade que as pessoas têm. Elas se acham imunes ao vírus, né? Acham que o vírus não vai atingir. Eu também. Então, eu fico pensando, se tem uma receita mágica, essas pessoas que estão batendo perna por aí tinham que contar pra gente. Porque no começo, quando a gente falava de período de isolamento social, Mirá, o pessoal xingava a gente, falava, ah, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás. Mas agora, as pessoas que estão xingando não são as que trabalham, são as que estão aí praticando uma atividade física, dando rolê pela cidade. Não adianta, gente. Se as pessoas não se conscientizaram da importância disso, não vai ter jeito. Sabe o que eu tô achando, Marcelo? Que o pessoal confundiu o uso de máscara com poder sair de casa. Porque antes, né, quando a máscara não era obrigatória, quando não tava esse negócio da máscara, tava todo mundo mais em casa, né? E o isolamento tava com um índice maior. Quando liberaram as máscaras, o pessoal tá achando que, por conta de estar com máscara, pode ter uma vida normal. E não é isso, né, Marcelo? Você deixa isso claro todos os dias. Exatamente. A máscara é mais uma forma, é mais um acessório. É mais uma maneira de tentar barrar o avanço da doença. Assim como todas as outras que nós já cansamos de falar. Higienização das mãos, ficar em local aberto, evitar aglomeração. Claro, não ficar circulando por aí. Miriam, eu separei uma arte pra mostrar que a coisa tá feíssima aqui na região. Isolamento social não tá sendo respeitado definitivamente. Separei aqui os dados, são aqueles dados que o governo do estado utiliza, baseado no celular das pessoas. Como que funciona? Tem gente espalhando fake news por aí, falando que o governo sabe onde a pessoa tá indo. Gente, não é isso. Eles não sabem que esse número pertence ao Marcelo Casagrande, ou que o da Mira pertence ao celular dela. Eles sabem o quê? Que existe um volume de pessoas que está circulando ou não. Por exemplo, eu tenho dois movimentos por dia. O celular fica na antena próxima à minha casa, e o movimento que vem pra televisão, e fica na televisão o dia inteiro. Então, quer dizer, esse deslocamento, quando ele é superior a três horas, o governo entende o seguinte, que a pessoa está inferior a três horas, melhor dizendo. O governo entende que está existindo um deslocamento, que a pessoa não tá seguindo a recomendação. Você, por exemplo, que sai de manhã, vai pro trabalho porque trabalha no serviço essencial, fica o dia inteiro trabalhando, e só volta pra sua casa depois, esse índice não vai ser contabilizado como movimento. Quer dizer, resumo da obra, esses números que eu vou mostrar agora, mostram que definitivamente as pessoas estão batendo perna, estão circulando pra lá e pra cá. Não dá pra entender, gente. Olha só o cenário que nós temos aqui. A Mira falou que o Rio pretence não tá respeitando. E Mira, você tem toda a razão, 40% apenas na segunda-feira, que foi o último índice divulgado, atualizado. O governo deve atualizar agora os índices de terça-feira, na parte da tarde de hoje. Por enquanto, o índice que tem Rio Preto, Arassatuba e Prudente, que são as três maiores cidades da região, terrível, 40%, minha gente. Quer dizer, seis em cada dez pessoas estão aí batendo perna por aí. Apenas 40% delas estão ficando em casa. A Catanduva já repercutiu esse número que o secretário Marco Vignoli, agora há pouco no jornal, tá terrível, 39%. Não tem explicação nenhuma pra que a Catanduva esteja com um índice tão abaixo do esperado como esse. Birigui tava indo muito bem. A gente até elogiou a Birigui aí nos últimos dias, mostrando que o índice tava alto, mas no domingo foi 57%, despencou pra 47% na segunda-feira. Votu, que era uma das cidades mais bem avaliadas do estado, tava ali na fase dos 60, 61, 64, teve uma queda pra 53%, mas de maneira geral, continua acima da média. Ou seja, pessoal, são números importantes. As pessoas já sabem, porque já cansaram de ouvir que a questão do índice de isolamento é fundamental pra liberação ou não da reabertura do comércio. Claro que com outros índices, como número de casos, número de leitos disponíveis. Rio Preto, por exemplo, tá ali com índice próximo a 25% de ocupação. Quer dizer, a questão médica, por enquanto, está boa. Mas a Prefeitura, claro, tem trabalhado e olhado pra frente. Por quê? Se as pessoas estão saindo mais de casa, a tendência é que os números cresçam. O número crescendo vai faltar leito. Gente, você tem um amigo aqui do outro lado. Você tem a Mira que tá abrindo espaço pra você, a sua amiga também te contando a notícia boa. O verdadeiro amigo, Mira, é aquele que fala a verdade, aquele que fala a realidade. Não o que a pessoa quer ouvir pra fazer ali um afago no ouvido. Então as pessoas acham que quando a gente traz a informação que é um pouco mais séria, acham que ela não é verdadeira. Não é isso. É que a verdade, nua e crua, é essa que a gente tem mostrado todo santo dia aqui no seu programa. Minha amiga, quero aproveitar essa deixa, esse momento aqui, pra te fazer uma pergunta. Sei que você é uma super mãe, quem acompanha você nas redes sociais sabe aí do seu amor pelo seu filho. Me diz uma coisa, você faria tudo pelo Miguel ou tem alguma coisa que você não faria por ele? Ai, difícil a pergunta pra uma mãe, né? Com certeza eu acho que a gente faria todo o possível, posso dizer assim, né? Tudo que estivesse ao meu alcance e que seja bom pra ele, claro que eu faria, não tem dúvida. Não só pra ele, mas meus bichinhos de pelo também, que é tudo filho também lá em casa. Com certeza, Marcelo, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que todas as mães fariam isso. Tem coisa que é melhor a gente deixar o próprio filho se virar pra aprender, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente faz e com todo amor, com certeza. Tô curtindo tanto ele lá em casa, nossa, parte boa da quarentena tá sendo ele. Eu imagino o dia das mães chegando agora, você vai tá aí bem juntinho dele, é claro, porque a Mira mora com o filho, então tem esse contato diário, ela não tá aglomerando, ela já está vivendo com ele, então por isso que vai ser tudo de bom aí pra ela no fim de semana. Mas Mira, eu tô te perguntando isso, porque eu separei uma reportagem hoje no mínimo inusitada, eu diria. A gente sabe que o período de quarentena tem sido aí difícil pra muita gente, tem colocado muitas pessoas em situações nunca antes vistas, e a gente tem visto uma situação que olha, eu acho que tem gente que tá do outro lado e vai ficar surpreso. Pais separados que têm filhos, será que dá pra viver debaixo do mesmo teto mesmo depois da separação por causa dos filhos pra manter ali o contato com o filho próximo? O que você acha? É possível ou não? Não sei não, eu acho que pode ser possível, mas depende muito de cada caso, né? Porque esse relacionamento dentro de casa, de novo, ai, eu não sei se eu conseguiria não, acho que não seria saudável pra essa criança. Exatamente, eu também, não sou pai ainda, mas acho que se eu fosse pai teria que pensar muito bem como seria isso. Mas por mais incrível que pareça, tem gente que os pais separados estão morando debaixo do mesmo teto tudo por causa do filho. Vamos ver a reportagem. Luciana e Alexandre são separados há seis anos. Eles têm um filho adolescente que aos finais de semana fica com o pai. Mas para não expor a família ao risco, o ex-casal decidiu morar junto. E a gente tomou a decisão, acho que era melhor pra todo mundo, que durante esse período de quarentena, ele ficasse aqui na minha casa. Para Alexandre, a iniciativa deixou ele mais próximo do filho. Para mim tem sido muito bom, né? Porque eu posso estar presente, eu posso conversar bastante com ele, e poder estar perto dele, para mim, é muito importante. Mas nem todos os casais têm essa relação amigável na guarda compartilhada. Para muitos, isso virou um pesadelo na quarentena. O contexto atípico da pandemia não está previsto em nenhuma negociação de guarda ou convivência. Por esta razão, o que tem se visto uma maior movimentação de pais sem saber lidar com essa situação. Magnus está sem ver o filho há quase três meses. Ele mora em Foz do Iguaçu e a criança em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O pai conta que uma decisão judicial o impede de ficar com o filho durante a pandemia. Eu não pude buscá-lo. A alegação foi com relação à distância, né? São mais ou menos mil quilômetros. Esta advogada especialista em direito de família conta que a internet pode ser uma alternativa. Estimule esses contatos eletrônicos por videochamadas para que não haja uma ruptura aí com a convivência do outro genitor que está impedido temporariamente de exercer essas visitas ao menor. Ana explica que a fórmula para atravessar esse período é o equilíbrio. É uma questão de bom senso que deve haver neste momento mais ainda do que em qualquer outro, tanto do pai quanto da mãe. Olha, eu acho que eu posso dizer que tem que ter muita, mas muita maturidade, ter um relacionamento bem amistoso com esse companheiro e com esse companheiro. O pessoal aqui no estúdio, Miriam, e a minha diretora aqui, a Gabriela, falaram, fora de cogitação, não conseguiria uma situação como essa. Daqui estou passada, porque eu imaginei quando você falou que eles tivessem um bebê, né? Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Um filho pequenininho que quer compartilhar, quer passar. Mas o menino é adolescente, é grande também. Ah, não, Marcelo. Ah, deixa rolar no solto na internet, mata a saudade na internet, e está bom demais assim, né? Obrigada, viu, meu amigo? Obrigado, Miriam. Um beijo, até amanhã. Um beijo, até, tchau. Ai, 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 dureza, né? Bom, vamos para um intervalo rapidinho e eu volto já já, tá? Já voltei, gente. A Unify tem um recado muito importante para você que está em casa e que está sonhando aí, né, com o ensino superior, né? Você quer trilhar o caminho do sucesso profissional e para você também que quer cursar uma outra graduação, né? Ou até se especializar em algum curso de pós-graduação. Gente, a Unify, ela é referência regional em todas as áreas de atuação humanas, exatas, biológicas e, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil, tá? São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e, logo, eles terão o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha lá! Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro. É agora. Vestibular de Medicina. Reserva de Vagas 2021. Provas 26 de julho. Inscreva-se. Unify. Adamantina, São Paulo. E por falar nisso, a medicina na Unify, na medicina da Unify, todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. o que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e também Aracatuba. Faz assim, ó. Entra no site para você conhecer mais. Unify.com.br Pesquise sobre o curso que você tem interesse ou se quiser, pode ligar para eles também no 183502 7010. Não perca tempo e venha ser um universitário da Unify em Adamantina. Corre! Não perde tempo não, gente. E olha que postagem bacana que o SBT fez ontem no Instagram falando a respeito de focar em novas atitudes, mudar a nossa forma de pensar e assim alcançar resultados diferentes do que a gente espera. Olha só. Palavrinhas básicas que a gente está acostumado a falar aí no nosso dia a dia que a gente pode mudar, a gente pode substituir. Em vez de falar ah, eu estou isolado. Não. Eu não estou isolado, eu estou protegido. Em vez de falar confinado, fale, estou salvando vidas. Não é o fim do mundo, é um novo mundo, gente. Isso não é uma tragédia, é uma mudança. Não é um problema, é uma oportunidade da gente fazer coisas novas. Não tenha medo, que medo atrai coisa ruim. Tenha confiança. Tenha tudo isso na sua cabeça aí, ó. Em vez de falar que está com solidão, fala que você está se autoconhecendo. E você não está com tédio, gente. Você fez uma pausa para a sua criatividade. Olha que legal, né? Vai, tira uma foto aí da TV ou então vai no Instagram do SBT e dá um print nisso daqui porque é importante. Se a gente começar a pensar dessa maneira aqui, ó, você pode ter certeza do ladinho verde, você pode ter certeza que a gente vai começar a obter resultados diferentes na nossa vida. A gente vai parar de se cobrar, a gente vai conseguir enxergar saída, né? Ai, está precisando de dinheiro, minha empresa está falindo. Será que não é o momento de reformular tudo isso, de pensar diferente, de trilhar um caminho novo? Pois é. Bom, e eu que esses dias recebi uma foto, você não tem ideia, gente, da foto que eu recebi. Muito fofa. Uma garotinha, ela faz fotos imitando famosas, né? Fotos inspiradas nas pessoas que estão aí na televisão, na mídia. E ela fez uma foto minha. Pois é. É a Alicia. Ela é de Minas Gerais. E a gente conversou com ela aqui com a mãe dela também. Vamos ver. Oi, Mira. Boa tarde. Tudo bem com você? Estamos muito felizes de estar no seu programa, tá? E a gente é de Itamoji. Itamoji, Minas Gerais. Oi, Mira. Tudo bem com você? Então, as ideias de fazer as inspirações de famosos veio pela minha irmã. Minha irmã ama acompanhar os famosos na internet e viu a desenvoltura da Alicia para fotografar. E ela deu a ideia. Por que você não tenta fazer, usar a sua criatividade, né? Para fazer as fotos da Alicia com roupas de papel, umas roupas mais interessantes que chamam a atenção dos seguidores. Foi aí que a gente começou a fazer as nossas inspirações. Então, nós já fizemos mais de 20 inspirações. A maioria deu muito sucesso, repercutiu muito legal nas redes sociais. Os famosos interagiram com a gente, eles mandam áudio para a Alicia, agradecendo, sabe? Comenta. Até então, começa a seguir a gente no Instagram também. Hoje eu tenho uma assessoria que me ajuda a tomar conta do Instagram da Alicia, que é a Lua Acessoria Elite. Ela está sempre no meio, assim, dos famosos, vendo os famosos que estão tendo notícia durante a semana, ver os looks mais chamativos, o que dá para a gente fazer. Então, ela me ajuda muito, muito nessa parte de escolher o famoso para a gente estar postando no Instagram da Alicia. Os figurinos, os cabelos, as maquiagens, sou eu mesma que faço. Eu mesma que dou aquela produzida na Alicia. E eu também, eu mesma que fotografo ela, né, Alicia? É. Então, a gente, além de fotografar para trabalho, a gente se diverte bastante nos bastidores. Sobre sua inspiração, Mira, foi um prazer enorme a gente ter feito essa inspiração. Olhamos várias, a gente queria fazer todas porque é muita roupa legal para fazer nossas inspirações, né, Alicia? e deu certo e eu acho que você vai gostar muito. Então, super beijo para você, Mira, eu estou muito feliz de estar no seu programa. E ela só não fotografa bem, não, ela fala bem também, né, vocês viram? Alicia, um beijo grande para você, para a mamãe Chaene também, parabéns aí, né, por toda essa criatividade que vocês têm, porque não é fácil não, gente, não é fácil não. Vamos dar uma olhada, eu lembro desse meu vestido aqui, ainda era o estúdio antigo lá, com aquele quadro, é um vestido de veludo, que eu tenho, que eu adoro ele, mas olha isso. Ah não, gente, a mãozinha na cintura e o detalhe no pescoço também, que ela fez. Ai, muito bonitinha, muito bonitinha mesmo. Alicia, obrigada, viu? Gostei muito da foto, gostei mesmo. Obrigada por ter me escolhido aí, né, dentre todas essas famosas aí, eu, aí estou aí no meio, muito bem, obrigada, tá? Um beijo para você e para a mamãe aí em Minas. Bom, gente, agora nós vamos rever uma matéria que a gente ensinou a fazer escultura de chocolate. Isso mesmo que você ouviu. Quer fazer na sua casa? Então presta atenção que é muito legal. São verdadeiras obras de arte feitas com chocolate. O cacau e a criatividade são os ingredientes para fazer essas panelinhas, um relógio desses e até folhas de árvore. Como que são feitas essas esculturas de chocolate, print? Essas esculturas podem ser esculpidas ou feitas também em moldes, como por exemplo, no de hoje eu usei um molde de silicone. Tem também os arabescos, né, porque o que que são os arabescos e onde que eles são usados? Os arabescos, eles são riscos de chocolate, são usados em finalizações de pratos, decorações de bolo e está super em alta no momento. São difíceis de fazer? Não, você vai fazer. Você pode ensinar então para a gente? Vamos lá. Vamos fazer então. Anote aí o que você vai precisar. Para fazer os arabescos, nós vamos utilizar 350 gramas de chocolate, papel manteiga, um saquinho para confeitar, tesoura e uma espátula de silicone. Qual que é o primeiro passo então, Pri, para a gente fazer os nossos arabescos de chocolate? O primeiro passo é estar picando esse chocolate e logo após nós vamos estar derretendo esse chocolate, podendo ser de duas formas, no banho-maria ou no micro-ondas. Então quando o chocolate fica bem lisinho, tira e resfria ele. Como que resfria? Correto. Uma vasilha com água gelada ou gelo. Pri, aí você tem um termômetro para te dizer que já está bom. E quem não tem, faz o quê? Quem não tem, tem aquele segredinho. A gente pode estar fazendo o teste do palito, que é mergulhar um palito de dente no chocolate e colocar no punho para ver se a temperatura está ideal. Se não queimar, é porque já está pronto para ser utilizado. Então se falar ai, tem que resfriar mais. Tem que resfriar mais. Entendi. E depois disso é só ensacar? Isso. Depois disso é só transferir para o saquinho e fazer os arabescos. Eu já estou aqui com o meu saquinho de confeitar na mão, mas primeiro eu vou pedir para você me ensinar como que faz para eu não fazer feio aqui os meus arabescos, né Pri? Como que faz? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que estar com o saquinho bem posicionado na nossa mão, tá? Certo. Para a gente estar com ele bem firme, para a gente estar podendo apoiar e escrever. após o saquinho posicionado na mão, a gente vai fazer o corte não muito grande, tá? Porque o arabesco ele não é grosso. Ele é razoavelmente fino. E depois a gente vai estar fazendo aqui. Certo. Vamos fazer então para ver como que fica bonito. Olha, geralmente a gente faz flores, riscos, corações, o que a criatividade tiver na hora. Dá até para fazer um desenho aqui, né? para ir guiando. Dá para escrever, dá para fazer desenhos. Existem folhas impressas já, que depois é só também estar seguindo o desenho. Aí fica mais fácil. Vai ser seguido, isso. Letras também, tem como estar escrevendo. Estou ansioso para fazer o meu aqui. Então vamos lá? Vamos fazer. Isso, perfeito. vai lá. Está parecendo que eu escrevi SBT e vou G, mas na verdade é SBT e você, tá? Fri, quanto tempo demora para secar esses arabescos? Cerca de 5 minutos, não mais do que isso, senão começa a suar o nosso chocolate. Então tem que ficar ligeiro, mas coloca na geladeira? Isso, nós vamos levar para a geladeira. E eu estou percebendo que de todo jeito fica lindo, né? Você vai ver, a nossa lateral do nosso bolo vai ficar super bacana com o nosso arabesco. Ah, chocolate não tem jeito de ficar frio, não. Fri, que lindo que ficou o nosso bolo com os arabescos de chocolate. Eu adorei fazer. É uma ótima atividade fazer com crianças também, né? Super bacana e super fácil de fazer. Super fácil, eu recomendo, viu gente? Faz aí em casa também. Vamos terminar de colocar então os nossos arabesco no bolo? Vamos finalizar. Vamos combinar que ficou bonita a parte que a Priscila fez, né Daniel? Ainda bem que você é repórter e não trabalha junto com a Priscila, porque aqui que foi aquele vogê lá que você colocou, né? Mas tudo bem, o bolo tava gostoso e ó, isso que o Daniel falou no finalzinho aí cabe pra esse momento que a gente tá vivendo, né? Você tá em casa com as crianças, bora fazer, gente. Vai fazer uma meleca danada, mas você coloca numa mesa lá que elas vão ficar a tarde inteira brincando, com certeza. Vamos ver o WhatsApp? Adoro ver o WhatsApp. Quem que tá falando aí com a gente? Vamos ver? Renata! Oi, Renata! Tudo bem? Oiê! Aqui é a Renata de Dirce Reis. Eu assisto você todos os dias, não perco nenhum dia. Manda um beijo pra Dirce Reis e pra mim. Ah, tá. É Renata e a Dirce Reis. Renata e Dirce, um beijo grande pra vocês, viu? Dirce Reis é a cidade? Ah, desculpa, eu não conhecia, tá, gente? Entendi que era a Renata e a Dirce. Não, a Renata de Dirce Reis pedindo um beijinho. Então, Renata, tá aqui o meu beijo pra você. Obrigada, viu? Agora é a Lívia. Mira, eu sou sua fã, te amo, só assistindo você. Minha irmã está duvidando que eu apareci no SBT e você. Pode colocar de novo? Pode pôr de novo, sim. Aí, irmã da Lívia, ó ela na televisão aí, ainda com filtro de ursinho. Um beijo, Lívia. Agora é a Ketley. Oi, eu assisto sempre o SBT e você e amo demais. Ai, que gostoso, eu fico tão feliz. Olha lá, eu e o Marcelo. Ai, muito bem, muito bem. Ai, Ketley, valeu, viu? Obrigada pela fotinho aí. É tão legal, né? Agora a Andriele, de Mirassol. Oi, Mira, nessa quarentena estou fazendo bolo. Vou na sua casa hoje à tarde, Andriele, comer esse bolo delicinha. Olha, e decorado ainda, hein? Muito bem. Parabéns, viu? Um beijo grande. Ó, vamos pro rápido intervalo e eu volto já, já. Não sai daí, não, tá? Eu no meu sofá, você no seu pra gente te dar uma ideia legal e divertida pra fazer com a criançada em casa. Gente, é um quebra-cabeça saudável. Veja só. Oi, Mira, tudo bem? Ó, tô passando aqui pra deixar uma dica pras mães nessa época de quarentena, né? E uma atividade bem bacana pra fazer com as crianças. Hoje nós vamos montar o corpo humano em forma de quebra-cabeça. E vamos lá, meus amores? Como que nós vamos montar esse corpo humano? Ó, pra fazer o corpo humano, a mamãe pegou... Sabe o quê? Sabe aquelas tortilhas, Fit? O que a gente precisa pra montar o corpo humano? Da cabecinha, da perninha. Ó o dedê montando dele. Ó, vamos montar? Com a mamãe. Vocês sabem pra que serve o pulmão? O pulmão serve pra auxiliar na respiração, pra fazer as trocas gasosas. Conta com a mamãe pra que serve os olhos? Pra ver, tem que enxergar. O que mais? As perninhas. Pra andar... E o coração serve pra sangue. Pra bombear o sangue. Muito bem. Vamos ver o seu. Olha o Teodoro montando o bracinho dele, gente. Olha que vindo que tá pulando dele. Olha o do Bernardo, olha. Olha o dedo em dois corações. Esse é o fígado. Pra que serve o fígado? Ele armazena as vitaminas. Ele ajuda o metabolismo. O que mais? O que mais? Ele é dois mais. Nossa, o Bernardo já detonou o dele. E pra que serve, filho? Eu fiz dois. Pra que serve o bracinho, filho? Opa! É pra bater. Pra bater a mão. Pra bater a mão? Assim, ó. Tá bom. Ah, através do alimento a gente consegue... Não só estimular a alimentação saudável, mas também ensinar várias coisas, né? É só usar um pouquinho da criatividade, ter um pouco de paciência. Eu não preciso de ajuda. E vocês nem precisam de ajuda, né? Vocês estão se baseando em vocês. Nessa época de 40 anos aqui, as crianças estão diariamente com a gente, todo momento. Então a gente tem que usar muita criatividade pra conseguir fazer com que eles realmente aprendam e sejam estimulados. Oh, eu acabei! Olha, o Vicente terminou! Eu acabei! Olha que lindo! Então eu espero que você tenha gostado dessa atividade. Faça aí com a sua criança na sua casa. E parabéns pra vocês! Olha a calça! Olha só! Vou comer o pulmão, ó. Olha o pulmão, ó. Que bonitinho! Adorei, adorei! Você viu como as crianças ficam ligadonas ali no prato, né? Pois é, fica aqui com a gente que só tem ideia legal como essa daí, tá bom? Um beijo grande pra vocês que estão em casa. Meu horário deu, ó. 1h24. Você continua na programação do SVT, tá? Até amanhã! 1h24. 2h24. 2h24. 3h24. Transcrição e Legendas Pedro Negri